Iraque. Equipas forenses estão em Tikrit e Zumar Corpus encontrados em valas comuns que se acredita serem soldados mortos pelo ISIS no ano passado. China, explosão e subsequente incêndio em fábrica química na província Fujian, deixa feridas seis pessoas. É a segunda explosão na fábrica em dois anos. Nepal. Gravistas confrontam-se com a polícia durante greve nacional organizada pelo Partido da oposição e seus aliados. A Síria, Conselho de Segurança das Nações Unidas, expressa preocupação com as ameaças de militantes do ISIS ao campo de refugiados de Yarmouk. Japão. Ministério dos Negócios dos Engenheiros da Coreia do Sul apresenta protesto formal a Tóquio por voltar a relamar umas ilhas em disputa no seu relatório de política externa de 2015. players rooting aシ dictionary forecast. millones de pessoas contraintes de ocupação e tao pocaisplaces de Bliss Maria do Sul apresenta strike攻 sandwich. Intelência dos Negócios dos Negócios dos Negócios dos Negócios dos Negócios dos